Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático. Eu sou o Gian de Oliveira e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como escolher um professor de violino. Primeiro, você tem que ter duas perguntas respondidas na sua cabeça. Pra que você quer aprender violino? Se é como terapia, se é como hobby, ou se você quer tocar bem e quer ser um profissional. E quanto você quer gastar pra saber onde procurar esse professor de violino. Um professor de violino aqui em São Paulo, onde eu moro, um professor bom de violino, ele vai cobrar em média R$ 60,00 por hora na aula, que é igual a R$ 240,00 por mês, você indo na casa dele, tendo aulas particulares na casa dele. Por que é importante ter um bom professor de violino? Se você fizer aula com alguém que não é capacitado, você pode acabar criando vícios e tensões na hora de tocar. Pode virar um problema grave, como uma tendinite ou uma ler. E podem te impossibilitar e criar vícios a ponto de te impedir de tocar bem num futuro caso você queira tocar bem um dia. E onde você pode encontrar esses professores? Se você tiver uma condição financeira legal e puder pagar esse valor, R$ 240,00 ao mês ou mais, o que você pode fazer é descobrir se tem alguma orquestra na sua cidade, uma orquestra profissional na sua cidade, uma orquestra da prefeitura, ou uma orquestra do estado onde você mora. Ir até lá e ver com os músicos. Vá assistir um concerto, fique até depois, observe de repente quem você gosta mais durante o concerto, e vá conversar com ele se ele dá aula pra iniciante, ou se ele tem alguém pra te indicar. E certamente ele vai te indicar alguém competente pra te dar aula. Se você não dispõe de toda essa grana e quer pagar um pouco menos, mas pra um professor que também é capacitado, você pode ir a uma orquestra jovem da sua cidade. Não uma orquestra jovem onde você pode ingressar gratuitamente. Uma orquestra jovem onde tenha um exame seletivo, e onde os músicos sejam remunerados, ou seja, uma orquestra jovem semiprofissional. Então vá lá na orquestra, converse com um maestro dessa orquestra, e peça pra ele te indicar algum dos violinistas dessa orquestra, pra te dar aula, que certamente ele vai te cobrar mais barato do que esses professores de orquestras profissionais. Caso você tenha achado algum professor da sua cidade, ou de alguma escola onde você quer entrar, procure as referências dele. Quem foi o professor dele? Por quanto tempo ele fez aula com essa pessoa? Essa pessoa tocou em uma grande orquestra sinfônica, ou em uma orquestra sinfônica profissional? Procure também assistir bastante vídeos no YouTube de violinistas tocando, e veja se o nível é compatível com o de orquestra, se ele consegue tocar, ou mesmo você, se você perceber que ele não toca tão bem, com o seu conhecimento leigo, é porque ele não toca absolutamente nada. Então procure outro professor. E não tenha medo ou vergonha de perguntar pra pessoa com quem você vai ter aula, quem foi o professor dela, quantos anos ela toca, que concerto ela tocou, se ela já solou em alguma ocasião, se já foi a festivais, já fez masterclass com quem, tudo isso vai te ajudar a saber se você tá em boas mãos ou não. E fuja de professor vendedor, professor que quer te vender toda hora violino, quer te vender corda, quer te vender arco. Esses caras normalmente não são violinistas, não têm boas referências, e criam vícios em você, que não vão deixar você tocar bem no futuro. Se você quiser alguma dica de orquestra pra você poder ir procurar um professor, me pergunta aí nos comentários, que eu vou com todo prazer te responder, e me adiciona no Facebook também pra gente poder ter um contato mais direto. Espero ter ajudado, até o próximo vídeo e tchau!